Eu trago a vocês e entrego por Oroca! Tudo perfeito, os botos vermelhos brincando aqui no rio Araguari, tudo calmo, tranquilo, um ventinho, uma brisa, as aves cantando, é o silêncio que antecede o esporro. Dali, exatamente dali da foz do Araguari, está caminhando nessa próxima meia hora a Pororoca. Ela vai vir lambendo aqui toda essa margem que já está seca e onde eu estou agora em pé vai ser coberto pela água, com violência. Essa é a Pororoca, um dos fenômenos naturais mais incríveis do planeta. Onde eu estou aqui no Amapá, eu consigo enxergar o encontro de dois titãs da natureza. De um lado, a bacia hidrográfica da Amazônia com seus rios, cortando a floresta, despejando trilhões de litros de água doce. Do outro lado, o oceano Atlântico, gordo, pesado, que sofre alterações das suas marés de acordo com a lua. Nesse encontro, não há ganhador nem vencedor. Há um espetáculo da natureza que modifica toda a paisagem da floresta, numa grande varja, hora seca, hora inundada. É com muita satisfação que eu trago a vocês a imagem da onda mais longa do planeta Terra. Eu trago a vocês e entrego Pororoca! Nego, sai, Nego, sai! Enflexa! 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 Para porиться em um espírito de zúcia, estão aqui nessa região, porque nessa hora que passa por Oroca, ela arremessa centenas de peixes para a margem, que não conseguem voltar, alguns tem mais sorte, como esse, eu vou devolver, mas não tem sempre alguém para fazer esse serviço, mas essa é a natureza, né? Sorte de uns, azar de outros, mas o dia hoje foi seu, cara.